Nesse momento a gente não procura nem culpados, né? Nós temos que buscar soluções. Então é uma demonstração que o ensino no Brasil, principalmente de língua portuguesa, em particular as produções textuais dos alunos e do brasileiro no geral, está muito aquém do que deveria estar na realidade. Então eu como professora de língua portuguesa, e que também sou professora de redação, a gente vê a dificuldade no aluno redigir. Isso aí não é um problema do ensino médio, né? Apesar do Enem ser um exame nacional do ensino médio, é um problema desde a base. E que o Brasil vem tentando políticas públicas, políticas sociais, políticas da educação, para melhorar, mas ainda não se conseguiu chegar onde deveríamos. Então essa dificuldade do aluno na redação, se vocês perceberam, a redação foi em torno de 475, se eu não me engano, a média total, e que mais de 500 mil alunos zeraram. Então é preocupante. Apesar que o ministro da Educação, Cid Gomes, ele, em seu pronunciamento, falou que devido ao tema, esse ano, o ano 2014, o tema foi publicidade infantil, e aí o ano anterior foi lei seca, e no tema de 2013 as pessoas estavam mais preparadas. Então, em 2014, o tema também contribuiu para que os alunos tivessem uma menor nota. É tanto que a queda foi de 9,7% a redação de 2014 em relação à redação de 2013. Então, nós, como gestores municipais, como professores, principalmente da rede pública, porque também os índices mostram que a rede pública, ela também precisa melhorar bastante, as piores notas foram dos alunos da rede pública. Então, a gente precisa de políticas para educação, de capacitação para professores, de valorização do professor. E eu fiquei muito feliz com o pronunciamento de Dilma, quando ela falou que o lema do governo dela, Dilma II, é Brasil, pátria educadora. No entanto, a gente viu que ainda está no discurso, porque o aumento do piso salarial do professor foi somente 13,01%. Então, se precisa investir na educação, não é somente também salário do professor, é um conjunto de coisas. E aí a gente vê que também não é somente um problema de língua portuguesa. Todos os professores, eles devem incentivar seus alunos à leitura, principalmente, porque quem lê bem, escreve bem. E é isso que a gente nota. O nosso aluno, ele não sabe interpretar texto, ele não sabe como, muitas vezes, começar uma produção textual, e é provável aí, quando muitos zeraram a redação, que eles não souberam, na verdade, delimitar o tema. Geralmente, quando o aluno, ele zera no Enem, lá está nas competências, um dos maiores motivos é quando ele foge do tema. Então, o aluno, ele não soube interpretar também o tema, o que é que o tema pedia. E quando a gente corrige redações, que eu sou professora do ensino médio, principalmente do terceiro ano, a gente vê o déficit. Às vezes, eu pego uma redação de um aluno de terceiro ano e noto que o nível é de aluno de terceiro ano do fundamental. Infelizmente, muitas vezes, não sabem a pontuação, a concordância, fogem do tema. Isso é preocupante. É muito preocupante quando o resultado do Enem 2014. Nós precisamos incentivar o nosso aluno à leitura. E nós, que eu digo, não somente professores de português, que muitas vezes, tudo é o professor de português. Então, se o aluno, ele não sabe interpretar bem, ele não vai bem na prova de física, porque ele não sabe interpretar o enunciado, ele não vai bem na prova de matemática, na prova de ciências humanas. E a gente percebe isso num quadro como um todo, num resultado como um todo, não somente da redação, porque a gente viu que as piores notas foram o quê? Redação e matemática. Então, o nosso aluno, ele está saindo do ensino médio, como nós chamamos de analfabeto funcional, porque muitos não sabem sequer as quatro operações, não sabem interpretar o texto. Então, eu acredito que, para a questão de redação, o principal foco é tornar alunos leitores. E o Brasil, infelizmente, se a gente for no índice dos países que são bem-sucedidos na educação, o brasileiro lê muito pouco. E também, se eu sou professor e eu não tenho o hábito da leitura, então, também, eu não tenho como incentivar meu aluno ao hábito de ler. Então, para ter um aluno leitor, também temos que ter professores leitores. Então, eu vou fazer um aluno leitores. Então, eu vou fazer um aluno leitores. Obrigado.